Estamos gravando para o pessoal assistir depois, Peabirus, site Revista Cafectura, Rogério Vargas, da Singenta. Rogério, nós estivemos aqui já entrevistando o Matielo, o pessoal da pesquisa, e agora eu queria uma visão das empresas, o pessoal da empresa, que é da Singenta, o Marcos, o Rogério, perdão. Como vocês estão achando o congresso? Qual a opinião de vocês? Olha, o congresso realmente é de suma importância, porque a gente vê a cada ano novas tecnologias, essa troca de informação entre os pesquisadores e os consultores, então isso é muito rico para a evolução da cafeicultura brasileira. Nós temos realmente que trabalhar e todo mundo convergindo para estar contribuindo com a evolução da cafeicultura como um todo. Então, eu avalio de forma extremamente positiva, um evento que supera as expectativas e que atende realmente ao objetivo principal que for estabelecido. Para nós das empresas, a Singenta, que é uma empresa livre nesse mercado e tem um foco e uma atenção, um cuidado muito grande com a cafeicultura, para a gente é muito importante a gente estar presente aqui. Justamente para estar fora o fato de estar interagindo com todos, nós também podemos contribuir de alguma forma, a minha Singenta sempre procura estar contribuindo de alguma forma direta ou indiretamente, para que ela também possa fazer com que a cafeicultura suba, seja diretamente com as suas tecnologias ou seja diretamente com alguma outra iniciativa que possa reverter em produtividade, que possa reverter na melhoria da imagem do nosso café lá fora. Isso como através da iniciativa Nucof, que realmente preconiza isso aí, dar conectividade, transparência e também ser mais um aliado aí na divulgação do café brasileiro lá fora, como um café realmente capaz de produzir, de ter realmente alta produtividade e alta qualidade. Rogério, com relação ao Nucof, só estendendo um pouquinho, o pessoal que está assistindo a gente é o pessoal do Pia Birus, que é só o técnico e o pessoal do site da revista de cafeicultura, que nós temos 4 mil acessos a dia, são produtores. Como está o trabalho? O Nucof, que é conhecido pessoal, é um trabalho que vocês fazem junto a produtores, com café especial, já cuidando da parte de manejo, dando orientações e levando esse café para um cliente lá fora. Como está esse trabalho? Olha, a evolução, o resultado que a gente tem atingido pelo Nucof é muito, muito expressivo. E quando eu falo assim, o resultado, não só o resultado para a singenta, o resultado para o café brasileiro, que a gente fala que Nucof é mais uma plataforma que, aliado a outras, vai somar e cada vez mais levar essa imagem, levar esse café brasileiro lá fora, vender a imagem do café brasileiro. Não é vender Nucof, nem vender um café específico, mas sim vender o café brasileiro lá fora, de modo que a gente consiga realmente ter o devido reconhecimento e agregação de valor por isso. Então, Nucof é justamente isso aí, a gente despertar para o mercado e fazer esse link, dar essa conectividade, essa transparência, principalmente através da rastreabilidade, entre o produtor e o torrefador. E não só o produtor, envolvendo também as cooperativas, dando esse link, fazendo com que o nosso café chegue lá fora, chegue lá fora com a qualidade desejada, chegue lá fora com todas as informações, as boas práticas realmente necessárias, e mostrando que nós temos a capacidade de produzir o café de qualidade e que nós produzimos através de boas práticas socioambientais que são exigidas lá fora pelo mercado consumidor, pelos torrefadores americanos, europeus, asiáticos e assim por diante. A produção de cafés especiais, na visão da Cingente, é um caminho para essa crise da cafeicultura? Com certeza, na verdade, quando você pega, você analisa hoje o quanto, o preço de um café, de um saco de café e quanto que esse café é vendido lá na ponta, você vê realmente que é uma distância muito grande, é um valor muito grande agregado. E, na verdade, nós temos que, de alguma forma, inserir nessa cadeia para que a gente consiga fazer com que uma parte isso aí fique com o produtor. Isso aqui, além de ser uma oportunidade, é uma necessidade também, porque nós estamos vivenciando uma crise e a gente tem, e o mercado está aí, a produção está aí, a oferta e demanda está aí, o preço está aí, e nós temos que, de alguma forma, nos inovarmos e procurar algumas iniciativas que realmente dão mais da ferramenta, da base para que o agricultor consiga enfrentar essa crise e a gente enxerga que o mercado de qualidade é uma oportunidade de agregação de valor e também vai ajudar o agricultor a enfrentar essa crise aí que nós estamos vivenciando. Novidades. Quais as novidades da Cingente que pode ser apresentada para o produtor? Olha, a Cingente é uma empresa muito inquieta, no sentido positivo, é uma empresa que está sempre inovando nas tecnologias, nos produtos, no portfólio, nas ofertas e também em outras iniciativas, como no Corte, por exemplo, é uma grande inovação. E a companhia, a gente está pesquisando, tem muitas coisas para serem lançadas aí no futuro breve, no curto, no médio e longo prazo. E para que? Para que realmente a gente consiga dar toda essa sequência e estar fazendo parte dessa evolução e cada vez mais impressionando o nosso, impressionando o mercado positivamente, né? Mostrando que realmente ela está ali para agregar de alguma forma, seja diretamente com os produtos e também através de outras iniciativas que poderão vir para estar ajudando, como por exemplo o COF. Então, ou seja, temos coisas para vir aí com certeza. Tá bom. Então, para encerrar e te liberar também, o pessoal está nos assistindo, que nós vamos retornar agora às duas horas, qual a mensagem final que você deixa para o pessoal aí? Olha, eu acho que, eu sempre digo que o congresso, o seminário é um momento, assim, único. Não só você vir aqui, você vir aqui realmente e ver as inovações, as coisas novas, as adaptações, as adequações de algumas técnicas, né? Mas, sobretudo, de aproveitar o momento que ele é único, para que você possa realmente trocar informação, ver o que está sendo feito, pegar uma boa prática, colar, para que isso possa ajudar cada vez mais o café a crescer. Crescer em produtividade, crescer em qualidade. Então, seja, a mensagem que eu deixo é isso aí. Eu acho que as pessoas trocarem informação, as pessoas, informações, as pessoas discutirem, compartilhar o que está sendo feito, cada momento de forma bastante clara e transparente, para que o nosso, para que o mercado, a cafeitura cresça, né? Realmente, para que haja esse sinergismo e que seja uma ação espontânea de cada um. Porque, assim, o café, como eu digo, sempre falo o café, porque nós temos que trabalhar em prol do café. Para que o café cresça. E deixo o convite aqui para que todos, realmente, para que vocês passem lá no estando de Singento e vejam como fica a Singento, a foda, tem e terá aí para contribuir também, para estar junto aí, dentro desse processo sinérgico aí, para estar evoluindo aí na imagem do café como um todo. Agradecendo. Muito obrigado. E agora a gente encerra, encerra por aqui. Duas horas a gente retorna ao trabalho e tem a coisa mais tarde. Muito obrigado, Vagério. Agradecendo. Desculpa por ter tomado seu tempo. Então, pessoal, é isso. Nós estamos encerrando aqui. E o almoço, e logo nas duas horas a gente está de retorno.